Vai dizer pra mim, não é chique um molho desse, vinho do Porto, com figo, super legal pra você servir no Natal? Olha aqui, ó. Quase Natal e eu tô te ensinando a fazer aquele molho prático que vai servir pra você poder colocar em cima do chester, do tender, do peru, o que você quiser. É um molho de vinho do Porto. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o Chef Guilherme Guzella e hoje eu quero te ensinar uma base de molho que é simples, é uma base técnica que a gente aprende a fazer diversas vezes quando a gente tá fazendo gastronomia. E é uma base que vai servir pra você poder colocar tanto no chester, no tender, no pernil, numa carne suína, bovina, num frango, o que você quiser. Por quê? Porque ele é um molho neutro, ele é um molho adocicado que ele vai combinar com essa época do ano. Então a gente vai começar esse molho com uma redução. Essa redução é uma redução de vinhos, por quê? Se eu colocar só vinho do Porto, ou esse aqui, ó, vinho do Porto, ela vai ficar forte demais. Então a gente balanceia vinho do Porto com um pouco de vinho tinto e a gente precisa dar sabor pra esses vinhos que estão ali. Então a gente vai fazer um ligeiro refogado bem rápido por aqui e daí depois desse refogado a gente vai colocar os vinhos pra reduzir. Com a frigideira fervendo ou aquecendo a gente vai colocar um tequinho de azeite, os dentes de alho, só pra eles começarem a dar uma ligeira dourada. Eu não quero grande temperatura por aqui. E assim que eles começam já a trabalhar o sabor deles e a começar a ficar dourado, que eu já tô sentindo o cheiro por aqui, tá difícil de virar. Mas eles estão começando a ficar dourados. Olha aí, ó, estão dourando, tá vendo? A gente já vai colocar cebola, aqui eu tenho meia cebola. Vou colocar salsão, eu tenho meio talo de salsão, é pouca quantidade só pra dar sabor. Três folhas de louro, fresquinhas, bonitinhas. Deixa isso aqui dar sabor. E eu vou colocar uma colher de sopa de pimenta do reino. Isso tudo vai dar uma ligeira tostadinha aqui agora, pra daí a gente continuar a nossa preparação. E nessa preparação que a gente tá fazendo, a gente vai usar um figo. E esse figo que eu tô utilizando é o figo turco, que é um figo específico, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Ele é esse figo aqui. Não é aquele figo em calda, nada disso, tá? Ele é esse figo que ele vem sequinho assim, ó. Tá vendo? E daí eu já piquei ele. Se você quiser, você pode fazer isso aqui, ó. Coloca o figo num pote um pouco maior. Eu vou fazer só pra te mostrar. Coloca um pouco de vinho do porto nele, pra ele dar uma hidratadinha. Mas não precisa. Só tô te mostrando como que a gente pode fazer. Tá? Eu não vou utilizar, quer dizer, eu vou colocar tudo junto ali, do mesmo jeito. Mas se você quiser hidratar ele por 15, 20 minutos, até uma hora, dá pra hidratar ali sem problema nenhum. Aqui, com os nossos ingredientes já bem refogadinhos, já dando sabor, a gente vai colocar 300 ml de vinho tinto seco. 500 ml de vinho do porto, só que o 500 ml tá junto com isso que tá aqui, tá? E 100 gramas de figo. Por isso que eu falei, você quer botar de molho? Pode botar. Se não, não precisa. Agora, deixa eu te falar uma coisa que fugiu do nosso vídeo. Eu separei o figo que a gente tinha hidratado antes ali, tá? Então, não coloca o figo todo junto ali, que vai dar ruim. Então, separa o figo pra gente poder fazer a redução. Agora, é a gente deixar esse vinho reduzir. Eu vou colocar um pouco de açúcar, tipo umas duas colheres de açúcar aqui. E vou deixar esse vinho reduzir. Depois, eu vou te ensinar como que a gente vai coar e engrossar esse molho. Deixa ele pegar sabor dos ingredientes que tem ali e ficar um pouquinho mais concentrado. E enquanto vai reduzindo o nosso vinho aqui, a gente vai fazer um negócio chamado que é uma manteiga com farinha. Então, eu vou pegar a manteiga que ela já tá em ponto bem macio por aqui. Vou colocar ela numa tigelinha. Eu já vou te mostrar, peraí. Aqui, ó. Ela tá num ponto que a gente chama de ponto de pomada. E aí, com essa manteiga macia assim, eu vou colocar farinha. Farinha de trigo. A proporção é um pra um. Tem um de farinha, um de manteiga. Mistura bem. E isso aqui vai ser o engrossador. Sabe que às vezes a gente usa amido de milho, a maisena, pra engrossar algumas preparações? Pois é. Em vez de usar a maisena, a gente vai usar esse berre menier que a gente preparou por aqui. E ele fica mais ou menos assim, ó. Tem até um pouquinho mais de farinha aqui. Dá pra botar tudo. E a gente tem aqui, ó. Um ponto de uma manteiga um pouco firme assim, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Pertinho. Tá vendo? E é isso aqui que nós vamos usar pra engrossar o nosso molho daqui a pouco. Daqui a pouco nada. Agora. Por quê? Ele já reduziu. A gente já tem aqui um molho com sabor dos ingredientes que a gente colocou. E agora a gente vai coar esse molho aqui, ó. Então, com cuidado. E uma peneira de aço ou de alumínio, você vai coar. A gente não quer esses ingredientes que tem aqui. A gente só quer o que ficou lá embaixo. Só deixa eu dar uma limpada aqui e eu já volto pra continuar a receita. E pronto. Pra finalizar o nosso molho, volta tudo pra panela. Com cuidado. E daí, a gente já pode colocar os figos por aqui também, ó. Que a gente tinha retirado antes. Então, tudo junto. Deixa aqui. E perceba que, pela temperatura, ele já tá fervendo. E agora a gente vai fazer assim, ó. Coloca uma colher do nosso berrô-menê. Colocamos lá. E mexe. Bem rápido. O mais rápido que você conseguir. Porque ele já vai começar a engrossar essa preparação. Então, mexe o mais rápido que você conseguir. Ele já tá engrossando. Mas se você achar que precisar de um pouco mais, você pode colocar mais um pouquinho, ó. Não coloca mais uma colherada que é muito. Mas, ó. Mais um pouquinho aqui, ó. Ele aceita tranquilamente. E da mesma forma. Vai mexendo rapidamente pra ele não formar pelotinhas. Pra ele não formar bolinhas. E aí, o nosso molho já vai engrossar. Cozinhou 2, 3 minutos. O molho vai estar no ponto. E tá pronto pra gente poder servir. Só que, antes da gente servir, tem um detalhe importante. Até agora, não foi nada de sal. Então, a gente precisa dar uma ajustada de sal. Porque, por mais que ele seja um molho adocicado, a gente tem que ressaltar os sabores desse molho. E o ressaltar os sabores vem através do sal. Pronto. O molho tá engrossado. Tá bonito. Agora, é só a gente colocar ele numa travessa. Ou em cima da comida que você quiser. Ou numa molheira. Pra poder servir. Mas tá lindão o nosso molho aqui. De vinho do porto. Gostoso, saboroso. Do jeito que ele tem que ser. E, ó. Engrossado. Certinho. Deixa eu passar ele pra uma molheira. E eu já vou te mostrar. E pronto, ó. Nosso molho de vinho do porto com figo tá pronto. Vai dizer pra mim. Não é chique um molho desse? Vinho do porto com figo. Super legal pra você servir no Natal. Olha aqui, ó. E eu vou te dizer. Ele combina com muitos pratos de Natal e Ano Novo. Então, você pode utilizar ele. Pode ser desde uma carne suína. Um pernil. Um chester. Um tender. Tudo isso vai combinar com esse molho que a gente tem aqui. Óbvio que eu vou experimentar. Por junto com você. Tá pente pra caramba ainda. É um molho. O sabor dele explode na boca. Vale a pena demais você fazer ele em casa. Mesmo que seja mais caro. Mas vale a pena demais você fazer ele. Que eu tenho certeza que você vai adorar. E você vai fazer bonito com esse molho no teu Natal e no teu Ano Novo. Então, se você gostou do vídeo de hoje. A primeira coisa que eu te peço é. Deixa o teu like por aqui. Já se inscreve no canal se você não for inscrito. E ativa as notificações. Pra você receber sempre que sai vídeo novo. Segunda coisa. Aqui embaixo a gente tem um botão que é o Valeu. No Valeu você pode doar algum valor pro canal. Outra coisa que eu também te peço é que você seja membro do canal. E isso, lógico, tem um custo. Mas ajuda bastante a gente a continuar fazendo os nossos conteúdos. Por último, tem alguns vídeos aparecendo por aqui. Pra que você continue aprendendo sobre gastronomia. E fazendo mais comida. Pra que você cozinhe cada vez mais e melhor. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Bom apetito e vai cozinhar!